Olá, sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço. Hoje eu vou falar especificamente da ETIRA. A primeira fase da seleção é o CV Drop Assessment Day, que é como se fosse o Open Day. É um dia onde você vai entregar o currículo e vai ter o primeiro contato com a empresa e a empresa com você. Se você for selecionado nessa primeira fase, você passa para a segunda, que também se chama Assessment Day. A ETIRA também está no Emirados Árabes Unidos. Ela existe desde 2003. Hoje realiza mais de mil voos por semana. A sede da ETIRA é em Abu Dhabi, que vai ser onde você vai morar. Então vamos lá, 21 anos de idade, ensino médio completo, não ter tatuagens aparentes, tem que estar escondida no uniforme. A mesma coisa para a piercing. Você vai precisar ter inglês. O altura e o peso tem que ser proporcional. O contrato da ETIRA também é de 3 anos. E você vai ter também aquele probation time de 6 meses. O contrato pode ser, ou não, renovado depois desses 3 primeiros anos. Na ETIRA você pode ter até 5 promoções. A cada promoção seu salário vai aumentando. O treinamento da ETIRA é de 6 a 7 semanas. E durante o treinamento você recebe o salário base. Então vamos falar do salário. O salário base da ETIRA é em torno de 505 euros. Que convertendo dá em torno de 1.700 reais. Com a promoções, esse salário base pode chegar até 3.200 reais. A hora de voo é em torno de 30 reais e você também recebe a diária nos pernoitos, na moeda local. Existe uma diferença entre voar no Brasil e voar em outros países. No Brasil a gente tem um limite de horas mensais voadas de 85 horas. No exterior o limite é um pouco maior. Você pode voar em volta de 120 horas. Isso também torna o seu salário um pouco maior. Lembrando que na ETIRA, Abu Dhabi, seu salário é livre de taxas. Então o salário que você receber, ele cai inteiro na sua conta, sem desconto governamental como INSS. Então essa é uma vantagem muito grande. A ETIRA não está com nenhuma seleção anunciada para o Brasil. Mas como eu avisei no último vídeo, toda a informação que eu tiver sobre qualquer empresa contratando, eu vou avisar pelas redes sociais, tanto Facebook quanto Twitter e talvez até o Instagram. Então me siga nas redes sociais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue comentando, dando like. Tchau.